Vou conversar agora com a bailarina Flávia Oliver. Queria que você contasse pra gente como foi o seu processo de oralização. Bom, a princípio minha família não sabe explicar como que surgiu essa surteza. Tudo indica que foi uma gravidez complicada que a minha mãe teve, remédios que eu tomei durante a infância, para o bronquite, que hoje são proibidos pela indústria farmacêutica. Então, assim, por ela ter uma deficiência também, ela achava que quando eu não dava atenção aquilo era normal. Eu passava pela cabeça dela que eu tinha surdez. Aí, conforme eu fui crescendo, eu mesma adquiri essa leitura, de olhar para a pessoa, prestar atenção. Então, eu passo despercebido. Só depois, na adolescência, que eu fui fazer um curso de vídeo, e eu percebi que quando se falava atrás da câmera, eu escutava o som e não conseguia identificar as palavras. Aí eu comecei a fazer o exame, que eu descobri que eu tinha essa deficiência. E aí, como quis ser atriz, procurei um curso técnico, e lá eu comecei as aulas de voz, de canto, que trabalharam com a minha voz. Agora você está aprendendo Libras também. Por que resolveu estudar a língua de sinais? Antes, eu achava que ser paralisada, ter uma boa leitura labial já era o suficiente para trabalhar com dança, com teatro. Tinha um certo preconceito em relação a Libras, ao surdo em si. Quando eu vi, eu achava estranho. Então, eu achava assim, o deficiente auditivo é uma coisa, o surdo é outra, eu não preciso de Libras. Na faculdade, eu tive o primeiro contato com Libras, e vi que era necessário o professor ter uma noção. Decidi fazer a monografia, a inclusão do surdo na dança, como acontece essa inclusão do professor surdo ou do aluno surdo, como é essa relação. Fui despertando esse interesse, fui querendo buscar mais, fui descobrindo coisas minhas dentro desse processo de pesquisa, que é muito bonito, muito interessante a história do surdo, desde a antiguidade até agora. Você falou em preconceito. Você acha que sofreu preconceito ao contrário, por ser oralizada? Vários tempos. O maior de todos era o meu. Já não queria assumir, eu tinha essa deficiência, queria passar por ouvinte, me afastar das pessoas, do convívio social, achando que eu podia ser bem comigo mesma. Eu superei o meu preconceito. Mas é lógico, as pessoas acham que o surdo não pode dançar, o surdo não pode interpretar, o surdo não pode cantar, o surdo pode tudo. Então, Flávia, explica para quem não conhece, como é que o surdo pode dançar se ele não escuta a música? Ele sente. É uma coisa muito mais forte do que o chupar, simplesmente. Ele sente através da vibração, do solo, do ar, da pele. Ele sente com o coração, com a emoção, coisas que o ouvinte passa por despercebido, que o ouvinte apenas ouve. Poucos possuíam sensibilidade de sentir. Flávia, por que você escolheu a dança? Como e quando resolveu dançar? Eu não sei fazer outra coisa. Desde pequena, depois que eu comecei a sentir a vibração do som, a energia da dança dentro de mim, eu não consegui me livrar disso, sabe? Eu não sofri esses conflitos de adolescente, de ficar brigando com o pai, com a mãe, com o mundo. Eu vivia da dança, do teatro, aquilo para mim era muito especial. Fiz parte de uma das maiores companhias de dança do Brasil, que foi o nosso da dança da Regina Sauer. Saí de lá para poder fazer faculdade de dança e quis seguir esse caminho. Sabia o caminho das pedras. Em um estúdio de balé, Flávia dá aula para um grupo de meninos. Como é a relação professor-aluno? Antes eu fingia que eu ouvia. Usava o cabelo, tampando o aparelho auditivo e ficava atenta à movimentação da sala, o que o aluno falava. Depois, essa tática foi se tornando cansativa. Porque vira e mexe alguém falar atrás de você e você não escuta. Poxa, tia, eu estou falando com você e você não me dá atenção. É chato. Sabe? Então eu passei a expor. Amarrei o cabelo, apareceu o aparelho. Tia, o que é isso? Sete aqui, vamos conversar. Não tem aquelas pessoas que usam óculos para poder ler, para poder escrever? Então, existem pessoas que têm um problema auditivo e precisam usar o aparelho para ouvir melhor. A tia é sempre. Você é casada com um marido ouvinte. Como é a relação de vocês? Olha, no começo da relação, ele falava muito rápido. Ele falava tão rápido que eu parava assim, falava mais devagar, senão a gente não vai conseguir se relacionar. Então, eu acho que foi um processo delicado para ele também. deve ser estranho para um ouvinte namorar com uma pessoa surda. Você falar, a pessoa não entender, pedir para repetir, você assistir um filme na televisão, não ter legenda, e você pergunta, e aí, o que você achou daquele negócio? E a pessoa não saber responder, sabe? Então, assim, foi um processo delicado para ele. Hoje, ele já consegue levar isso em uma boa, me ajuda muito. todos os contatos profissionais, é ele que resolve, é ele que fala para o telefone, resolve isso para mim. Mas eu acho que foi uma... Foi não, é, um aprendizado constante para ele. Para finalizar essa conversa ótima que a gente teve, queria que você deixasse uma mensagem, principalmente porque hoje a gente está comemorando o dia do surdo. Que o surdo acredite nos seus potenciais. Tem que estudar, tem que trabalhar, tem que sonhar. Principalmente, sonhar, acreditar nesse sonho. Talvez eu, eu seja um exemplo de que essa inclusão pode ser realizada dentro da dança, do teatro e da arte. Existe o caminho das pedras, existem, existem as dificuldades, existem. Mas a gente pode estudar. Flávia, em frente ao espelho, faz movimentos lentos com os braços e as pernas, de costas para as alunas que acompanham. Música 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 Música